Dessa leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua substituição. Na dada reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constando na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O Fis da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária da Associação e a Técnica Legislativa da Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, prestando informação relativas ao requerimento 6.149, 2016. O Fis do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário da Associação e a Técnica Legislativa da Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento 9.632, 9.576, 9.511, 9.518, 10.194. O Fis do senhor Anderson Ferreira, superintendente com relação ao relacionamento das agências públicas da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 10.540. O Fis da senhora Rosilaine Cristina Rocha, secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social do Estado de Minas Gerais, CEDESI, Secretaria de Estado Adjunto do Trabalho e Desenvolvimento Social, prestando informação relativas ao requerimento da Comissão 8.829, 2017. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão, sobre a mesma requerimento da deputada Marília Campos. Seletivo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subsecretário, requer dou a excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 16 do Regimento Interno, que seja realizada a visita da Comissão de Participação Popular, com a ação Carolina Maria de Jesus, no município de Belo Horizonte, para conhecer as novas instalações dos moradores. Em votação, requerimento. Deputados, que a própria permanência como estão. Aprovado. Passo a presidência para o deputado André Quintão, para a leitura e requerimento de minha autoria. Com a palavra, o deputado doutor Jean Freire. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subsecretário, requer dou a excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Participação Popular, para debater com a presença da Frente Parlamentar, da Segurança Alimentar e Institucional do Congresso Nacional, projeto de lei nº 6.229, de 2002, em tramitação na Câmara dos Deputados, que altera o artigo 3º e 9º da lei, nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa e experimentação, a produção, a embalagem e a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes afins e das outras providências. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passo à presidência, deputado doutor Jean Freire. Indagam aos deputados se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoque-se os membros para a próxima reunião ordinária, até terminar a laboratura da ata e encerrar os trabalhos. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, André.